Breve Foi a felicidade Que trouxe o breve amor Breve Como a mais breve estrela Que no céu passou Breve o instante Como o vento da paixão Instante que redime E faz sofrer e faz chorar O coração Breve Como a perdida flor Que longe floresceu E o homem não colheu Pra o seu amor Breve Foi a felicidade Como longa essa saudade Como triste o nosso amor Sobre o seu amor O coração By Diz Amém.